Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes. Eu sou a Luísa Souza. E a gente está aqui, Luísa, com o convidado que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, né? Mais que especial, uma parceria aí do Nefropapers. Boa! Com o Tade Clinicagem, Laiu Campanharo. Fala, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. E hoje eu estou um pouquinho mais tranquilo do que da outra vez, né? Exato. Outra vez pegaram pesado comigo, né? Exato. Laiu estava com a gente aqui no episódio 123, um caso clínico de síndrome nefrótica, apresentado pelo Iago, e foi um caso pesado, hein? Foi, foi. Não era só nefrótico, né? Tinha hematúria, tinha gestante no meio. Foi um caso um pouco complexo. Vale a pena ouvir, né? Vale demais. Tem uma surpresinha aí, como todos os nossos casos que a gente apresenta aqui. E o Lion, o nefrologista, né? E a gente chama o Lion aqui para falar sobre um tema extremamente impedido e que eu não sei como. A gente tem 161 episódios e nunca falou de doença renal crônica, né, Luísa? Não, foi vacilo total, né? Porque DRC é super frequente e o Lion é um chefe excelente do ambulatório que a gente tem de uremia. Então é uma honra até para mim estar aqui com um dos meus chefes gravando esse podcast. Hoje me deixaram na zona de conforto, né? Sim. Mas vamos sanar todas as nossas dúvidas hoje. Mas antes de entrar no tema do episódio, pessoal, eu queria só fazer o lembrete que no dia 9 de novembro a gente vai ter o lançamento da terceira turma do curso de pronto-atendimento do TAD Clinicagem. Curso extremamente pedido. Pessoal querendo saber quando vai lançar a turma nova, então fica ligado nas nossas redes sociais que no dia 9 de novembro vai ter o lançamento da turma 3. Aproveitando o momento também, João, gostaria de lembrar que esse episódio também vai estar disponível nas plataformas pelo Nephropapers. E a gente lançou recentemente um produto novo, abrimos as inscrições aí nas últimas semanas, chamado Newsletter Premium. Boa! É um material que a gente produz semanalmente, em que a gente tenta fazer uma revisão de alguns artigos, análise crítica de alguns artigos sobre algum tema, e vocês recebem semanalmente esse produto na casa de vocês. Só se inscrever, galera, e o link vai estar disponível aqui também na descrição do episódio. Boa! Vamos para o tema do episódio, então? Vamos começar! Beleza! A gente vai falar aqui de doença renal crônica, pessoal. A gente pensou, para você ouvinte, em separar esse tema em três momentos. Três clinicagens aqui de doença renal crônica. Clinicagem número um é sobre definição, estadiamento e etiologia. Show! Deu uma roubada aqui que botamos três coisas numa, né? Clinicagem número dois é medidas para retardar a progressão, como lentificar o avanço da doença renal crônica. E o número três é o tratamento das complicações. A gente vai falar de três aqui. Acidose, hipercalemia e anemia. Aproveito o começo do episódio já para falar que doença mineral óssea vai ficar de fora aqui dessa vez. Não dava para colocar tudo, né? Exatamente, né? Doença renal crônica, ela é quase uma síndrome e dentro dessa síndrome tem essas várias ramificações. Então, acho que a gente vai focar nesses pontos e aí, para começar, acho que a gente já trouxe um caso clínico para já engatilhar o conhecimento da gente. Exato, Luísa. A gente vai trabalhar em cima de um caso clínico que aí a gente fica lembrando dos pacientes do dia a dia e fica mais fácil de guardar as informações. Vamos lá para o caso, então? Vamos lá! Então, o nosso paciente é um homem de 62 anos, branco. Ele tem hipertensão há 10 anos, diabetes méritos tipo 2 também há 10 anos e um infarto há 2 anos. Nesse caso, ele ficou com a miocardiopatia com fração de digestão preservada. Ele usa as seguintes medicações. Gliclasida de 60mg 12 em 12 horas, metformina 850 duas vezes ao dia, simvastatina de 20mg, ademas, atenolol de 25, 12 em 12, anlodipina 5, 12 em 12. Ele foi encaminhado para você por alteração da função renal e a primeira consulta. Não sente absolutamente nada. O exame físico anotado apenas por um descoramento de uma cruz das mucosas não tem edema. A PA está de 128 por 74 e uma frequência cardíaca de 70. A PA está de 12 por 8 e a frequência cardíaca de 70. Os exames laboratoriais mostram uma creatina de 2,49 com o cálculo de táxido de filtração de 29 ml em minuto. Você olha os exames passados dele, porque você é uma pessoa atenciosa, e viu que ele tinha uma creatina em 2020 de 1,85 e uma em 2021 de 2,05. Está piorando aí, hein? Opa, opa, cuidado. Uma ureta de 78, potássio de 5,2, sódio de 138, um bicarbonato de 20,5, um cálcio ionizado de 1,22 e um fósforo de 4,1. A hemoglobina é de 10,2, normocítica e normocrômica, essa anemia, com ferritina de 150 e índice de maturação de transferrina de 25%, não tem nenhuma outra citopenia, hemoglobina glicada de 6,9% com LDL de 98 e ácido úrico de 8,2. Ele já traz um fundo de olho com sinais de retinopatia diabética não proliferativa. E o exame de urina, que em cada lugar do Brasil tem um nome, tem proteína de duas cruzes, leucócitos de 5 mil, hemácias de 2 mil e uma albumina barra creatinina na urina de 280 miligramas por grama, com ultrassom de rins e vias urinárias normal, pessoal. Bem, eu acho que a gente, com esse caso na cabeça, a gente vai trabalhando ao longo do episódio, né, Luísa? É, a ideia é não fazer como a gente faz naqueles episódios de caso clínico, em que a gente vai pensando em cada parte e pensando num diagnóstico, porque aqui o principal é a gente estruturar uma avaliação pra um paciente com uma doença renal crônica. Então, a gente vai agora tentando juntar os três momentos que a gente quer, trazendo um episódio, junto com o caso clínico pra definir e estruturar. Boa. Então, acho que já entrando na primeira clinicagem sobre definição, estadiamento e otiologia, é possível dizer que esse paciente do caso tem doença renal crônica, sim ou não, galera? Sim, com certeza sim, né? Eu acho que o legal é que você trouxe um caso, que é um caso muito do dia-a-dia, né, um paciente aí de meia-idade, um pouquinho idoso, com diabetes e hipertensão, que são comorbidades extremamente frequentes na nossa população e que tem uma creatina alterada. E o mais importante é que a gente olha a creatina dele na consulta, a creatina desse atual, atual, e a gente vê que esse paciente, ele já tem uma creatina inalterada dos outros anos. Ele traz desde 2020 uma creatina inalterada, 2021 um pouquinho pior e agora também um pouquinho pior. Então, esse paciente, quando a gente joga a creatina na fórmula de taxa de filtração glomerular estimada, ele tem uma taxa de filtração glomerular estimada menor do que 60 por mais do que 3 meses. E com isso, a gente consegue definir, sim, que ele tem uma doença renal crônica por uma taxa de filtração glomerular reduzida, menor do que 60, por mais do que 3 meses. Ótimo. Então, assim, acho que o principal é a creatinina prévia, que é uma das coisas mais importantes quando a gente pega um paciente com alteração da função renal e aí a gente vai atrás. Então, questionar para o paciente, pedir para ele para ver se não teve um exame de admissão num trabalho ou, por exemplo, uma outra internação. Mas lembrando que nessa internação a gente tem que ver se não teve alguma agudização. Mas o principal, para a gente tentar definir a doença renal crônica, é ter uma creatinina que a gente chama de basal, né? Perfeito, Luiz. Às vezes a gente fica querendo, assim, ah, esse paciente tem anemia, esse paciente tem hiperparatireoidismo, eu quero ver o ultrassom para ver se ele tem sinais de cronicidade. Tudo isso pode ajudar a gente, mas o que bate o martelo e torna essa questão indiscutível é o fato desse paciente já ter uma creatina alterada por mais do que 3 meses em uma taxa de filtração glomerular reduzida. Boa, pessoal, acho que isso é bem importante mesmo. Já vi, assim, a pessoa ver só uma creatinina, não ter mais nenhum dado, tem uma creatinina de 1.8, pedir para o paciente anonar daqui 3 meses e quando o paciente retorna, está uma creatinina de 3, de 4, né? Porque você não sabe a cronicidade daquele quadro, se ele é agudo, se ele não é. Então, ir atrás dos exames prévios realmente ajuda bastante e o nosso paciente já traz aí uma progressão pelos exames, né? Acho que complementar a definição, né, acho que é interessante marcar isso também, é que não somente a alteração de creatinina, mas também alterações de imagem renal, né? Então, podem também configurar doença renal crônica. Então, se o exame de imagem mostra cicatrizes renais, alterações estruturais dos rins, você também caracteriza doença renal crônica. Não só alteração de imagem, mas qualquer outra alteração estrutural ou funcional do rim. Então, paciente que tem proteinúria ou que tem hematúria microscópica, ou um paciente que tem o distúrbio eletrolítico por tubulopatia, tudo isso, se é persistente, se passa de três meses, define doença renal crônica. Mas, no dia a dia, geralmente, a gente, quando fala do paciente com DRC, a gente está se referindo àquele paciente que tem uma taxa de flutuação glomerular reduzida. Boa! Agora, já puxando outra parte desse tópico, pessoal, é que eu lembro que na faculdade, tá, eu tinha que decorar a fórmula de Crocoff Gold para cair na prova de nefrologia. Aí é sacanagem, João. Caiu na minha também, hein, João? Caía, caía. Eu já não me lembro da minha prova de nefrologia. Bons tempos. Mas, eu estou puxando esse ponto porque houve mudança nessa questão da fórmula de cálculo da taxa de flutuação glomerular em 2021, né, pessoal? Isso. A gente até fez um post no Instagram sobre isso, né? Porque, assim, a creatinina, ela é o principal marcador da prática clínica. A gente sabe que não é o ideal, mas que custo-benefício e a relação também de facilidade que a gente tem, ela é o marcador da lesão renal. E aí, diante disso, foram criadas fórmulas. A principal que a gente usa é o CKDPI, em que a gente faz uma avaliação da taxa de filtração glomerular. A partir dessa fórmula, antes, existia uma distinção entre usar a raça, então você colocava como raça afrodescendente, sim ou não, né? E aí, em 2021, existia uma junção de duas instituições americanas tentando retirar essa relação da afrodescendência. Show, Luísa. E, assim, é importante a gente frisar aqui que não vale só olhar a creatinina, para a gente falar como está a função renal. A creatinina, obviamente, ela vai nos alertar de uma forma ou de outra, mas quem vê creatinina não vê taxa de filtração glomerular. Então, a gente precisa pegar essa creatinina e colocar na fórmula. Nenhum nefrologista sabe a fórmula de cabeça. É aplicativo, é usar a fórmula na internet, e aí a gente vai chegar aí na taxa de filtração glomerular estimada. Beleza, então só olhar a creatinina não adianta, né? E a gente teve essa mudança de não considerar mais a variável raça como algo que vai modificar aí o cálculo da taxa de filtração glomerular. E ainda puxando aí uma clinicagem dentro do cálculo da taxa de filtração, existe aquele outro marcador que é a cistatina C, né, pessoal? Quando é que a gente usa, para que serve, quais são as vantagens desse marcador? Então, como a Luísa falou, a creatinina, ela é o mais empregado, mas a gente sabe que a creatinina, como marcador endógeno, ela tem algumas limitações. Ela vem aí do metabolismo da fosfocreatina muscular, então a gente sabe que pessoas que têm uma elevada carga de massa muscular, alterofilistas ou pacientes que têm dietas com muita proteína, podem ter uma creatina um pouquinho mais alta, cérica. Por outro lado, aqueles pacientes desnutridos, amputados, podem ter a creatina um pouquinho mais baixa. Existem algumas medicações que interferem na secreção tubular da creatinina, como, por exemplo, o trimetropim, como, por exemplo, o dolutegravir, que faz parte hoje do tratamento antirretroviral. Então, quando a gente introduz essas medicações, elas fazem com que a creatinina no sangue se eleve um pouquinho, sem, de fato, esse paciente ter uma piora na filtração glomerular. Então, quando a gente está diante dessas situações, em que eu tenho outros fatores que possam interferir no valor de creatinina cérica, sem, de fato, isso estar implicando na filtração glomerular, a gente precisa lançar a mão de um marcador endógeno que é um pouquinho mais acurado, que é o que você está falando aí, João, que é a cistatina C. Ela tem uma fórmula própria, né, Luísa? Isso. A cistatina C, ela é uma substância que é produzida por todas as células nucleadas, e aí ela é melhor porque ela não tem essa questão da secreção tubular renal, né? Então, o CKD-EPI, se a gente colocar nas fórmulas, nos aplicativos mesmo, você vai ver que tem o CKD-EPI pela taxa de filtração com a creatinina, com a cistatina C, e aí vem o diferencial, que é uma fórmula em que você tem o uso das duas, da creatinina e da cistatina, e essa, sim, mostrou diferença de acurácia para a avaliação da taxa de filtração glomerular. Então, principalmente nesses pacientes que a gente tem uma maior dúvida, o ideal é usar essa fórmula usando os dois marcadores. Show de bola. Usar os dois, então, é melhor do que usar um isoladamente. Beleza, então. Acho que o nosso paciente aí do caso não se encaixa, nenhum desses grupos que gera dúvida, né? Está muito claro já só pela creatinina, que ele tem doença renal crônica mesmo, e esse é o comum, né? A gente não... Lançar mão da cistatina é a exceção aí no consultório, né? Isso. Agora, seguindo no estadiamento, pessoal, agora em medidas de função renal, é bem importante falar da questão da proteínura, né? Que é frequentemente esquecida, porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas tem aquela ideia de fez o exame de urina, se lá não tem proteínura, então beleza, porque fez ali a fita reagente, né? Então, já deu uma olhada. Mas não é bem assim a recomendação, né? Com certeza, João. Uma creatinina e uma urina 1, aí além da urina 1, uma proteínura, sempre fazem um nefrologista mais feliz, né? Porque faz parte de um marcador prognóstico desses pacientes, então por isso que a albuminúria, ela é tão valorizada, e faz parte também do estadiamento que a gente vai falar daqui a pouco. E você falou proteínura, Luísa, mas tem algumas questões aí, né? A recomendação é fazer aquele, também em cada local do Brasil fala diferente, no local que fala spot, fala P barra C, que você não precisa fazer a proteínura de 24 horas pra verificar se tem proteínura de verdade, né? Exatamente, sim. O guideline que os nefrologistas usam é principalmente o Cadigo, né? E no Cadigo ele fala justamente dessa equivalência, porque a proteínura de 24 horas é um exame mais trabalhoso, o paciente termina não coletando a urina de 24 horas adequadamente. Então, pra evitar, existe uma equivalência nos estudos já bem semelhante entre a proteínura de 24 horas e a proteínura em amostra isolada, junto com a creatinúria na amostra isolada, né? Só pra deixar muito claro pra todo mundo que a gente tá ouvindo, a gente tem duas situações distintas aqui dentro da nefrologia. Na doença renal crônica, a gente tem a preferência por usar amostra isolada de urina e preferencialmente na doença renal crônica, a gente usa a albuminúria, porque a albuminúria, ela teve mais correlação com progressão de doença renal crônica e chegar em diálise e mais correlação também com o evento cardiovascular. Quando a gente tá falando de doença glomerular, de síndrome nefrótica, daí a gente tá diante de uma outra condição nefrológica e nessa situação, a gente dá preferência, sim, por usar a proteínura de 24 horas e aí a gente prefere a proteínura do que a albuminúria. Boa! Então, síndrome nefrótica, proteinúria, doença renal crônica, albuminúria, pode fazer urina isolada, dose uma albuminúria, dose uma creatinúria e faz uma relação entre os dois que vai dar em miligrama por grama. Show de bola! Isso, né? E eu achei interessante, lendo a respeito pro episódio, tem uma daquelas recomendações da Choosing Wisely, né? Que é quase sempre pra você fazer menos exame, né? Porque a gente pede exame que não precisa, que vai encarecer e o paciente não se beneficia. Essa é uma das poucas recomendações que eu vi, eles falam, peça mais albuminúria. Que é muito comum o médico pedir a creatinina ou pedir um exame de urina, mas não pedir especificamente a quantificação da albuminúria e acaba que o estadiamento fica incompleto e a gente sabe que esses pacientes que têm mais albuminúria, eles progridem mais rápido, eles têm mais evento cardiovascular. Sucesso! Então, só pra gente finalizar o estadiamento, a gente precisa lembrar que doença renal crônica, a gente estadia conforme a taxa de filtração glomerular e aí a gente vai usar as fórmulas pra estimar, preferencialmente o CKDEP. A gente vai dividir em 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5 e a gente vai estadiar conforme o grau de albuminúria. Aí a gente pode usar albuminúria de 24 horas ou A barra C, a gente vai estadiar em A1 e A2 e A3. E esses dois são os principais parâmetros prognósticos de progressão da doença renal crônica. Em relação a essa questão do estadiamento, o que eu gosto de fazer pra não esquecer, né, qual que é o estadiamento do paciente, eu coloco no papel. Aí eu vou do menor que 15, que é o estágio 5, e aí eu vou subindo. Então, menor que 15, estágio 5. Entre 15 e 29, 4. Entre 30 e 44, o 3B. Entre 45 e 59, o 3A. Entre 60 e 89, o 2. E maior ou igual a 90, o estágio 1. E aí, em relação à albuminúria, enfatizar que é o A1 é menos de 30mg por grama, o A2 entre 30 e 300, e o A3 acima de 300mg por grama. Boa! Então, jogando pro nosso caso, ele com a creatina de 2,49. Tinha uma taxa de filtração de 29, eu colocava no estágio aí 4, né, e pela albuminúria, uma albuminúria de 280. Então, é um 4A2, ok? Isso mesmo, João. E é muito importante a gente ter claramente na nossa cabeça, eu gosto de falar que DRC tem nome e sobrenome. Não existe chegar e falar assim, ah, eu estou diante de um paciente com DRC não dialítica. Um paciente que não faz diálise, ele pode ter 55 de taxa de filtração ou pode ter 15 de taxa de filtração. E são doenças completamente diferentes no sentido de complicações, de prognósticos, e até como a gente vai lidar com o paciente. Exatamente. E aí, eu acho que o outro sobrenome vem com a etiologia, porque isso é uma coisa que a gente tem que ir atrás. E aí, a gente vai fazer bem clínica médica. Então, anamnese, exame físico e depois os exames complementares. Acho que pra dar pro ouvinte aí um parâmetro epidemiológico, quais são as principais, em ordem de frequência, as principais causas de DRC aqui no Brasil, hein, Lionel? Aqui no Brasil e no mundo, as duas principais causas são hipertensão e diabetes. Beleza. No mundo, o diabetes fica um pouquinho mais na frente, no Brasil, a hipertensão fica um pouquinho mais na frente, mas quando a gente pega essas duas causas, a gente passa de 60% de todas as causas de DRC. Aí, depois delas? Em terceiro lugar, vem glomerulopatias. Em quarto lugar, vem doença renal policística autossômica dominante. E aí, o importante também é a gente ver os antecedentes do paciente, todos certinhos, e o tempo de doença, porque existe uma correlação, principalmente com o diabetes, a que tem mais estabelecido na literatura, o diabetes tipo 1, mas a gente vê também com o diabetes tipo 2, e com a hipertensão, porque o tempo de doença vai gerar as lesões de órgão-alvo, inclusive a doença renal crônica. Beleza. Então, acho que a gente consegue colocar, com uma investigação inicial, de uma doença renal crônica ainda não esclarecida, a investigação clínica, né, com anamnese e exame físico, procurar lesões de órgão-alvo, aí um fundo de olho no paciente que tem hipertensão e diabetes, um ecocardiograma, pra mim, pra ver se tem sinais de hipertrofia do miocárdio, um exame de urina e um ultrassom, um exame de imagem renal. Se for paciente que tem uma longa história de hipertensão e diabetes, ou sinais de que essas doenças já fizeram consequências de outros órgãos, a gente fica mais tranquilo de achar que essa deve ser a causa, né? Perfeito, João. É isso mesmo. Eu digo que a história tem que fazer sentido. Você não vai se convencer de um paciente que tem hipertensão há 10 anos, que usa um antipertensivo, tá com 12,8 de pressão, que chega no consultório com 3,5 de creatina, de você ficar satisfeito de que esse paciente tem um 3,5 de creatina por conta de uma hipertensão que tá muito bem controlada. Exatamente. Assim, a anamnese sempre vai ser o que vai começar todo o guia da gente, né? Vi que o paciente não tem nenhuma comorbidade mais significativa que causa uma doença renal, e aí eu vou investigando também as coisas dele desde a infância, vai que ele teve uma glomerulonefrite na infância, ele tem uma glomerulonefrite crônica, ou vai que ele tem uma epidemiologia positiva pra alguma doença infecciosa, e essa doença infecciosa causou uma doença renal crônica. A gente tem como exemplo a esquistossomose, que causa glomerulopatia, ou até mesmo aí vem uma brisada, bem clinicagem, que são os coletores de cana-de-açúcar, que tem também essa parte epidemiológica em que existem doenças renais crônicas secundárias ao sol e o consumo da cana-de-açúcar. Isso é bem interessante, né, Lu? Acho que entra numa tendência dos grandes jornais de medicina, né, e da medicina em geral tá falando cada vez mais das influências climáticas e de mudanças de organização da sociedade, como isso impacta nos pacientes, né, e no caso dos trabalhadores rurais, né, por se exporem a uma série de intempéries, uso de herbicidas, uso de anti-inflamatório, hidratação, temperatura quente, acabam muitas vezes evoluindo com doença renal crônica por muitos fatores, né. E muito menos brisado do que isso, trazendo pra nosso dia a dia, é o uso de anti-inflamatório, né. Então esse dado a gente só consegue saber se a gente perguntar muitas vezes ativamente ao paciente. Então faz parte da anamnese, faz parte de atrás de uso crônico de anti-inflamatório, porque ainda é uma causa importante de doença renal crônica no nosso população. Antes de fechar, queria fazer uma última pergunta pra vocês dessa clinicagem. Qual o papel aqui da eletroforese de proteínas na pesquisa da causa da doença renal crônica? Eita, difícil, hein? Então, a recomendação do Cadigo é que quando a gente tem uma doença renal crônica de etiologia não clara, né, em relação à anamnese, tudo isso, num paciente acima de 50 anos, é obrigatório fazer. Se é abaixo de 50 anos ou não tem uma proteinúria, não tem nenhuma alteração na urina, não tem uma anemia, num outro marcador de uma gamopatia monoclonal, então, a princípio, a gente não faz. Mas fica sempre na manga, né. Beleza. Então, não me convenci que hipertensão e diabetes são a causa. Não tem mais nada na história do exame físico. Se for um paciente com mais de 50 anos, ele se beneficia desse exame. Isso, isso. Lembrar que, assim, tem outras causas também que a gente, às vezes, diagnostica com o próprio exame de urina, com o ultrassom, com a própria história clínica. Causas que a gente não falou aqui, que não são infrequentes, são malformações do trato urinário. Então, muitas vezes, você não sabe por que aquele paciente tem DRC. Você faz um ultrassom, o paciente tem um rim ferradura, ou o paciente, ele é rim único, ou um paciente que é rim atrófico. E isso, por si só, associado mais a algum outro fator de risco, pode ser a causa determinante ainda dessa doença renal crônica. Além disso, no ultrassom, a gente pode diagnosticar uma doença renal policística autossômica dominante, ou a gente pode identificar uma nefrolitíase de repetição. Lembrar que pelo nefrite de repetição também pode ser causa de DRC. Então, quando a gente engloba aí história clínica, uso de medicações, uma urina 1, um ultrassom, a gente já consegue abraçar a grande maioria das causas etiológicas da DRC. Em relação à ultrassom, tem duas coisas importantes que eu acho que ainda a gente precisa falar. Uma é em relação à avaliação do tamanho renal e da simetria renal. Porque a gente fica muito preso àquela questão de que a doença renal crônica vai ter rim de tamanho reduzido e que um rim de tamanho normal exclui doença renal crônica. Isso não existe, né? Lembrando principalmente daquelas causas de doença renal crônica com rim de tamanho, entre aspas, aumentado. Diabetes, amiloidose e outras doenças de depósito. A outra coisa, em relação ao tamanho, é a simetria, que vai gerar na gente a dúvida se tem alguma estenose de artéria renal. E aí, nos pacientes mais jovens, para uma displasia fibromascular e nos pacientes mais velhos, para uma aterosclerose. E, por fim, não se ater à perda da diferenciação córtico-medular como o único sinal de nefropatia parenquimatosa, porque ele pode não ocorrer num paciente com doença renal crônica. Isso é o que a gente vê no nosso caso clínico, em que a gente tem um paciente com a DRC bem estabelecida, mas com um ultrassom normal. Boa! Acho que fechou, então, essa primeira clinicagem, pessoal. Indo agora para a segunda clinicagem, vamos falar sobre como retardar a progressão da doença renal crônica. A gente sabe que o paciente com DRC vai perdendo o ml minuto, à medida que o tempo vai passando. E a nossa missão é tentar preservar ao máximo essa função. Aqui, nessa gaveta, tem dois elementos principais, né? Os antiproteinúricos clássicos, que são aqui o inibidor da enzima conversora de angiotesina, os IECA, né? Nalapril, captopril. E o bloqueador do receptor de angiotesina, losartana, valsartana. E o artista que chegou agora, né? Queridinho, que são os inibidores da SGLT2, as gliflosinas. Vamos falar dos primeiros, os clássicos, né? IECA e BRA? Vamos lá, bora. Falar de IECA e BRA, então a gente já sabe que o IECA e BRA é o braço direito do nefrologista há bastante tempo, né? Os trabalhos que mostram o uso ou do IECA ou do BRA como medicação antipertensiva de primeira linha no paciente que tem doença renal crônica, retardando a progressão da DRC, são até trabalhos relativamente antigos. Tá. Então acho que essa discussão hoje a gente não tem muito no dia a dia. Acho que é meio que o beta-bloqueador tá pra insuficiência cardíaca, assim como o IECA e BRA pra doença renal crônica, né? É isso aí, João. Exatamente. E assim, a gente fica até um pouco com medo de retirar ou de colocar, mas o Lion ensina muito isso a gente, que principalmente o paciente que já vem em uso de um IECA ou BRA, por todos esses efeitos de benefício, de morte e mortalidade, de benefício cardiovascular, a gente vai evitar ao máximo retirar essas medicações. Ok, sempre mantenha aí a sua fé nelas, né? E aí, algumas perguntas específicas aqui entrando. Existe algum cenário em que a gente não vai fazer esses remédios? Na verdade, a única contraindicação pra iniciar o uso do IECA ou do BRA é aquele paciente que tem doença renal crônica que está de U5, não dialítico. Ok. Então, taxa de filtração glomerular menor do que 15, fora da diálise, é um paciente que a gente não começa porque a gente não tem estudo que mostrou benefício e a gente acha que esse paciente pode piorar um pouquinho a filtração glomerular e ele já não tem muita reserva. Então, a gente pode até acelerar a chegada desse paciente aí na terapia renal substitutiva. Agora, tem uma arte aqui que eu já vi o pessoal fazer que é dar os dois juntos, tá? Losartan e Ananapril. Pode isso, produção? Então, né? Os estudos mostraram que aumentam efeitos colaterais e não tem benefício, aumento do benefício cardiovascular. Então, a princípio, não. Não se deve fazer os dois juntos a princípio, né? Isso, aumenta o risco de hipercalemia, aumenta o risco de lesão renal aguda, aumenta o risco de hipotensão sintomática. Então, você pode contar a arte, mas não conta o nome do artista. Vou esconder. E cuidados na administração, uma vez que eu comecei, como é que eu tenho que me conduzir aqui? Então, assim, a gente precisa lembrar que o IECA e o BRA são medicamentos que agem no retardo da progressão da DRC porque eles fazem uma vasodilatação na arteríola eferente. E com isso, há uma redução da pressão intraglomerular e diminui aquela hiperfiltração que é o mecanismo de perpetuação da progressão da DRC. Então, quando eu administro essa medicação, como cai a filtração intraglomerular, a pressão intraglomerular, inicialmente, cai a taxa de filtração glomerular, inicialmente, a creatina pode subir um pouquinho. E está tudo bem. E está tudo bem. Dependendo do tanto que subir, né? É. O recomendado é cerca de 25%, né? Então, a gente espera mais acima disso. Então, por isso que é um paciente que eu vou iniciar, mas daqui a duas semanas, eu tenho que reavaliar esse paciente. Tanto com a nova creatina e o novo potássio também, para ver se você não subiu demais, né? Exatamente. Ok. Agora, fechando aqui a gaveta dos antiproteinúricos clássicos e abrindo agora a do ISGLT2, as gliflozinas, né, pessoal? Em que cenário está indicado fazer gliflozinas para o paciente com DRC? Agora está cada vez mais indicado, né? Está mais fácil perguntar quando não está indicado, né? A gente tem descoberto vários cenários em que há o benefício dos liminadores de ISGLT2. E no cenário de doença renal crônica, a gente começou a ver o benefício como o desfecho secundário daqueles grandes trials que foram desenhados para avaliar evento cardiovascular. E aí, eu acho que o grande estudo da nefrologia dos últimos anos foi o estudo DAPA-CKD que foi lançado em 2020, né? Os resultados dele que foi um estudo que usou a DAPA-gliflozina em pacientes que tinham doença renal crônica com taxa de filtração de 25 até 75 e que tinham pelo menos 200 miligramas de albuminúria. E um dado muito interessante desse estudo é que 32,5% dos pacientes não tinham diabetes. Então, a gente começou a testar uma indicação que foi descoberta como antidiabético para paciente que não tinha diabetes. E esse estudo diminuiu em 44% o desfecho renal combinado. Ou seja, teve um belo benefício aí na progressão da DRC. Brilhante, né? Fazia tempo que os nefrologistas não ficavam tão felizes com um resultado como esse. Exatamente. Beleza, mas então quando eu vou dar mesmo? Para quem? A gente vai usar para o paciente doente renal crônico independente dele ter diabetes ou não. Idealmente, se ele tiver uma albuminúria acima de 200 miligramas por grama. Beleza. Com o benefício de reduzir taxa de progressão da doença, né? Só fazendo aqui um parênteses, a gente tem que lembrar que esse estudo ele excluiu algumas populações com DRC. E aí nessas populações que foram excluídas, a gente inclui aí quem foi excluído. O paciente com doença anal policística autossômica dominante, o paciente com vasculite renal, o paciente que tem glomerulopatia que foi imunossuprimido nos últimos seis meses. Então, essa galera aí da DRC, a gente ainda não tem segurança e eficácia do uso da medicação. Beleza. Tem alguns cenários aqui nas gliflozinas que eu não faço ou que eu tenho que ter mais cuidado? O primeiro cuidado é referente à taxa de filtração glomerular. Então, existe um ponto de corte a partir do qual a gente não introduz a medicação. E isso vem caindo também aí, né? Cada vez mais a gente usa mais. Antigamente era 30, depois passou para 25 e hoje o guideline desse ano atualizado, saiu nesse último mês aí, diz que a gente deve introduzir a gliflozina com a taxa de filtração glomerular acima de 20. Beleza. Abaixo de 20, eu não introduzo. Ok. Além disso, tem outros cuidados que eu preciso ter. População transplantada renal, a gente não tem trabalho que mostra segurança, então a gente acaba não utilizando. E além disso, aquelas cuidados para os pacientes que têm diabetes tipo 1, lembrar que é uma medicação que classicamente foi desenvolvida para paciente com diabetes tipo 2. E eu acho que é isso. Acho que sim. Beleza. Voltando para o caso, só para a gente manter aqui o nosso bate-bola, nesse caso aqui, eu acho que a gente podia trocar o atenolol dele por um ieco ou por um braço, vocês não acham? E eu não tenho dúvida, né? Com certeza. E aí, uma pessoa pode falar que o potássio estava 5.2, mas a gente sempre tenta pelo benefício e reavalia o potássio. Caso o potássio fique acima de 6, principalmente, e aí sim, a gente fica com mais receio. Acho que ainda mexendo na prescrição dele, essa metformina aqui com essa taxa de filtração de 29, acho que também pode dar ruim, hein? É, se a gente for olhar a bula e as recomendações, taxa de filtração abaixo de 30 está contraindicado o uso da metformina. E aí, já seria um paciente também para a gente tentar introduzir o inibis do dia SGLT2. Boa. Mas, idealmente, a gente não vai introduzir os dois de uma vez. A gente introduz um, reavalia e introduz o outro, até para não ter essa relação da piora da função renal com duas medicações ao mesmo tempo. Boa, Lu. Isso acontece porque a gliflozina, o grande mecanismo hemodinâmico que justifica o benefício renal, é porque ela faz uma vasoconstrição na arteríola aferente. Com isso, também diminui a pressão intraglomerular. Então, se eu fecho a entrada e eu abro a saída do glomérulo, a pressão intraglomerular cai muito, e com isso, eu posso ter uma queda muito abrupta na minha taxa de filtração e uma elevação indesejada da creatinina. Beleza. Então, no caso aqui, a gente tiraria o atenolol, colocaria, por exemplo, o inalapril, e daqui um tempo, depois que a gente conseguisse ver segurança com inalapril, titular-se a dose, poderia entrar aqui uma gliflozina, por exemplo, dapagliflozina, tanto ajudaria a controlar um pouco mais a diabetes, já que a gente tirou a metformina, e retardaria a progressão da doença renal. Perfeito. Boa. Não introduzir os dois ao mesmo tempo, né? Tá, entendi que a gente tem a dupla dinâmica aí de bloqueadores do sistema reina de desinodosterona e do ISGLT2, as gliflozinas, mas tem alguma outra coisa rolando aí na boca pequena, Laia? Tem, graças a Deus, muita coisa está rolando nos últimos anos, Boa. E aí a gente tem uma medicação nova que ainda não chegou no Brasil, mas que está para chegar provavelmente no ano que vem, que chama Finerenone. Na verdade, é uma medicação que é antagonista do receptor mineralocorticoide, assim como o espironolactona é, mas esse é um antagonista mais seletivo do receptor que leva menos à hipercalemia. E a gente tem um trabalho que saiu também em 2020, que também mostrou redução da progressão da doença renal crônica em pacientes diabéticos com proteinúria com o uso do Finerenone. É engraçado que esse trabalho ele tem um impacto aí de redução do risco muito menor do que a gente vê com o inúmero de ILT2. Ele reduz em 18%, enquanto o outro reduz em quase 50%. Mas quando a gente pensa em terapia combinada e associando medicações e associando benefício, eu acho que é uma medicação que vai vir com tudo também. Fechou. Então a gente tem a dupla dinâmica e daqui a pouco vai virar uma tripla, um tria de dinâmica com a chegada do Finerenone. Agora, Lu, tenho ainda umas dúvidas de progressão que eu acho que vale a pena responder para o nosso ouvinte. A primeira é a relação da dieta com a progressão da doença renal crônica. Isso aqui gera discussão, hein? Em relação à dieta, tem duas coisas principais. Uma é a restrição de sal. Essa está bem estabelecida e aí o ideal é que o paciente coma menos de 2 gramas de sal por dia, que dá 5 gramas de cloreto de sódio, que é aquele sachezinho que a gente recebe no iFood e aquela ali é a quantidade do sal do dia, né? Não fala iFood não, que eu quero que esse patrocine a gente. Mas lá em casa, eu, inclusive, arranjo briga porque eu como tudo em soço. Com ovo, batata, tudo em soço. Aí sim, é exemplo. E a outra questão é em relação à restrição de proteína. No paciente doente renal crônico não dialítico, o ideal é que ele tenha uma ingesta entre 0,6 e 0,8 gramas por quilo por dia de proteínas de alto valor biológico. Então, assim, claro que a gente vai fazer uma orientação geral para o nosso paciente, mas o ideal é encaminhá-lo para uma nutricionista para que ela veja toda essa questão. Porque esses são os dois marcadores principais de retardo de progressão da DRC em relação à dieta. Boa, Lu. Mais uma questão em relação à progressão que a gente via muito, ainda bem estamos vendo menos, mas ainda tem por aí, é o uso do alopurinol para os pacientes que têm o ácido úrico elevado no contexto de uma nefropatia de uma doença renal crônica. Os estudos recentes mostraram, inclusive as referências vão estar aqui desses estudos na descrição, que o uso do alopurinol em pacientes que têm ácido úrico elevado e uma nefropatia não ajudou em reduzir a progressão dessa nefropatia ao longo do tempo. Então, na maioria dos casos, óbvio que existem exceções, existem extremos com ácido úrico muito elevado, mas de maneira geral, introduzir o alopurinol nesse cenário não gera benefício para o seu paciente, e óbvio, é mais um remédio, polifarmácia, efeito colateral, então considerar e evitar essa conduta. Boa, João. Estou com você nessa, hein? E além disso, antes da gente finalizar tudo isso que a gente conversou sobre progressão de doença renal crônica, a gente falou de medidas não farmacológicas, as medidas farmacológicas, especificamente as medidas antiproteinúricas, eu queria só fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho de uma coisa que cada vez mais a gente tem entendido que são o que a gente chama de sick days. Como a gente viu, a gente usa medidas farmacológicas para mudar a hemodinâmica do glomérulo, para mudar a hemodinâmica renal e fazer cair a taxa de filtro, a pressão intraglomerular. Então, a gente deixa esse paciente que está usando IECA ou BRAW, que está usando em 2GLT2 e que muitas vezes também está usando diurético e outros antipertensivos, a gente deixa esse paciente, esse rim desse paciente muito mais vulnerável a alterações hemodinâmicas. Então, uma desidratação, o paciente vai sentir muito mais, vai ter uma injúria renal aguda nesse contexto de desidratação com muito mais facilidade. Então, esse conceito de sick days é um conceito de que a gente deve orientar o paciente às vezes até suspender a medicação quando ele está diante de um quadro agudo, por exemplo, de uma diarreia, de uma gastroenterite, de uma desidratação. Então, a gente sempre orienta. Está com diarreia, bebe mais água, está com diarreia, está vomitando, vai logo no pronto-socorro para se hidratar. A gente precisa ter esse cuidado de orientar bem o nosso paciente. Isso é muito legal, né? Porque é a prática, gente, é o dia a dia e a orientação ao paciente é o principal. Então, se atentar aí a esse sick days. A gente cuida para você, pantonista do PS, desse paciente chegar, checar uma função renal aí não faz mal a ninguém. E lembrar do anti-inflamatório também, né? Lembrar de todos os nefrotóxicos e aí o que a gente tem mais cuidado é o do uso do abuso do anti-inflamatório. Nefrologista é o inimigo número um do anti-inflamatório. Não ia passar zerado sem dar uma batidinha nessa medicação. E agora, pessoal, entrando na terceira clinica, a gente fala das complicações de doença renal crônica e que a gente escolheu três, deixando doença mineral óssea de lado. Serão acidose, hipercalemia e anemia. Entrando na primeira acidose, e aqui é interessante entender quais os benefícios que o seu paciente vai ter com o controle dessa complicação, né, Lion? Isso mesmo, João. Então, é indiscutível que a gente deve controlar acidose metabólica. A gente tem como alvo manter o bicarbonato de pelo menos 22. E o grande benefício desse controle da acidose metabólica é o retardo da progressão da DRC. Então, se a gente até quisesse colocar esse tópico no momento 2 ali de retardo de progressão, estava valendo também, né? Porque não só é uma complicação, mas também age como progressão. Isso é bem interessante. O repor o bicarbonato você desacelera, né? Você retarda essa progressão da doença. E além disso, existem outros benefícios e dentre esses outros benefícios mais bem estabelecidos são facilitar o manejo da hipercalemia. Então, o paciente que controla a acidose ajuda a controlar a hipercalemia. E além disso, diminui a perda de massa óssea e diminui o catabolismo proteico que acontece com a avançada doença renalcrônica. Tá, então já estou convencido que devemos fazer isso e tem maneiras assim e também a primeira vez que eu vi fazendo eu achei bem assim interessante porque é com bicarbonato de cozinha mesmo, né? Exatamente, né? Para facilitar a vida do nosso paciente. Então, a gente até recomenda que ele use até como um sal de cozinha, né? Porque o que a gente usa é o bicarbonato de sódio porque os outros estão mais disponíveis e vão também gerar outros efeitos colaterais. E o bicarbonato de sódio em pó, em geral a gente pede para ele começar com uma colher de chá que já vai ter uma quantidade relativamente suficiente e vai titulando de acordo com os exames. Não existe uma fórmula mágica do bicarbonato de sódio mas sim esse acompanhamento. Boa, que aí você vai fazendo gasometria venosa, né? E vendo se está nessa faixa que o Lion falou de sugestão de controle. O ideal é a gente manter uma faixa entre 22 até 26 ou até 28. A gente sabe que passar de 28 também já começa a ter alguns eventos colaterais associados à reposição do bicarbonato de sódio. Como a Luísa bem falou é um sal, né? É sódio. E aí junto com esse bicarbonato de sódio pode acontecer o aumento dos níveis pressóricos, o aumento da retenção hidrossalina com edema, descompensação da IC. Então assim, o alvo mágico aí para a gente é ficar entre 22 e 26 de bicarbonato na gasometria venosa. Boa, nessa colher aí de chá que a Lu falou, né? Tem mais ou menos 60 mecs, né? Que segundo algumas referências é mais ou menos entre 0,5 a 1 mec por quilo. E aí você vai aumentando colher se você não chegar no alvo que a gente já mencionou aqui de entre 22 e 26. E aí a gente volta até no nosso paciente do caso, né? Que tinha um bicarbonato sérico de 20,5 e ele precisa dessa reposição do bicarbonato e vai ajudar inclusive também no controle do potássio dele que a gente estava um pouco com medo porque estava 5,2. Boa, então a gente já começaria essa colherzinha de bicarbonato e já emenda com a próxima complicação que é a hipercalemia que o nosso paciente está atendendo, né? Um potássio de 5,2 a gente sabe que é um paciente que tem nefropatia diabética que curiosamente eles têm uma tendência maior de fazer hipercalemia, né Laio? É isso mesmo, João. O paciente com diabetes ele tem classicamente aquela acidose tubular renal tipo 4 que acontece por um hipoaldo hipo-reninêmico. Então o paciente não só tem mais hipercalemia como também tem mais acidose. Tá, então complica um pouco a nossa vida especialmente quando a gente está falando do manejo dos bloqueadores do sistema renal junto a sinal do esterona, né? Como é que a gente faz? Quando que retira, hein Lu? João, na verdade o IECA-BRA é a última coisa que a gente tenta mexer. Tá bom, deixa os remédios em paz, né? Exatamente. Deixa a moça quieta. 4 coisas antes que a gente precisa se atentar para um controle da hipercalemia. Quais são as 4, Lu? Então, acho que a dieta do paciente é uma das principais coisas então a gente vai orientar algumas frutas para restrição. Ver se o paciente ele está evacuando todos os dias a gente esquece que os pacientes têm mais constipação então a gente sempre tem que se atentar a isso, tá? O controle da acidose que a gente falou agora há pouco e outras medicações porque existem outras medicações que geram um aumento do potássio como por exemplo beta-bloqueador que a gente vai tentar atentar ou até mesmo se ele não está naquele psiquidez ou num contexto de uma lesão renal aguda que piorou. Depois é que eu vou tentar ver se é o culpado é o IECA-BRA. Boa, e aí mesmo depois né, Lu? A gente tem ainda uma discussão do quanto é benéfico a gente suspender IECA-BRA diante de uma hipercalemia. Então assim, na nossa prática a gente costuma tolerar o potássio até 5,5 e a gente está tranquilo com isso. A partir de 5,5 a gente já começa a ficar um pouco mais desconfortável. Então a gente revê todos esses pontos e aí considera ou diminuir a dose ou até suspender. Apesar de que a gente tem algumas evidências atuais, alguns estudos recentes que compararam pacientes em que foi suspenso IECA-BRA com aqueles em que foi mantido IECA-BRA e no grupo em que foi mantida a medicação a gente teve menos evento cardiovascular. Então acho que a tendência é cada vez mais a gente ser mais permissivo com a hipercalemia e apostar mais no uso dessa medicação que muda a história da evolução da doença renal crônica. Tá, entendi o recado. Pensa nessas quatro coisas. Não mexe no meu IECA. Até 5,5 fica tranquilo depois tem uma discussão. Mas para fechar essa parte da hipercalemia queria falar uma conduta que eu já vi que é aquela cavar o buraco e depois botar a terra dentro, né? Que é tipo assim ah, o potássio está alto então eu vou dar uma furosemidazinha aqui para ver se esse potássio baixa. Como é que é isso, hein, Lionel? Na verdade o uso do diurético de alça a gente sabe que ele tem efeito caliúrico, né? Então ele expolia potássio sim e é um artifício que a gente pode usar mas eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é com risco de desidratação desse paciente. Então se o paciente ele está euvolêmico ou às vezes até tendendo a hipovolemia associar uma furosemida só para controlar o potássio eu posso estar dando um tiro no pé, né? Ok, então num contexto de hipervolemia ok, pode ir aí com o seu diurético a furosemida para ajudar se o paciente não tiver hipovolemico aí fica mais difícil aqui, é mais debatível essa prescrição, né? Show de bola isso mesmo. Emendando então na última parte a última complicação a anemia da doença renal crônica essa é famosa essa todo mundo já viu e vê todo dia uma causa frequente de anemia aí nos hospitais e no ambulatório, né? Exato é frequente mas é multifatorial isso a gente não pode esquecer então assim a gente sabe que da fisiopatologia da doença renal crônica tem a questão da eritropoetina principalmente com a taxa de filtração abaixo de 45 mas a gente tem que rastrear desde o diagnóstico da DRC numa taxa de filtração abaixo de 60 e aí voltando pra etiologia a primeira coisa que a gente vê é o perfil de ferro do nosso paciente então sempre pedir o perfil de ferro além lógico de conversar com o paciente ver se ele não tá tendo alguma outra perda de sangue ou alguma outra etiologia mais clara de anemia então a recomendação é que a gente peça sempre o perfil de ferro avalia esse perfil de ferro pra depois avaliar a introdução da eritropoetina isso é bem legal viu Lua entender que não é só falta de eritropoetina muitas vezes falta ferro também acho que outra coisa interessante é falar que essa anemia ela não costuma ser tão tão profunda assim quando cai abaixo de 8, 7 deve ter algo mais acontecendo pra essa anemia ter se aprofundado tanto né é eu acho que não só os valores mas também a evolução né e o momento em que o paciente vive da doença renal crônica então a apresentação clínica da anemia é uma apresentação clínica de um curso insidioso de piora progressiva com o piorar da função renal é a gente não espera que um paciente que tenha 35 de taxa de tração 30 tenha uma anemia moderada grave né então acho que a gente tem que estar sempre de olho aberto que também ele pode ter anemia por outras causas boa é uma complicação de estágios mais avançados né sim e de novo o diabético é o paciente que tem anemia mais frequente e tem anemia mais grave dentre todas as outras causas de doença renal crônica beleza entendi anemia mais insidiosa a parte morfológica é uma anemia mais normonormo né isso e Lu uma vez que eu estou aqui com o já investiguei né o diagnóstico é excluindo outras causas e vendo que o paciente tem doença renal crônica mas agora já investiguei tudo estou com a cinética do ferro na minha mão como é que eu faço para tratar esse paciente pronto então né focando nessa anemia do DRC tem dois pontos principais há o perfil de ferro e há a deficiência de eritropoetina você já está me dando aí o perfil de ferro então o que é que eu tenho que analisar o índice de saturação de transferrina que a gente tem uma deficiência absoluta quando ele está abaixo de 20% e o valor da ferritina que aí nos pacientes doentes renais crônicos não dialíticos ou em diálise peritonial a gente usa um valor de corte abaixo de 100 e nos pacientes em hemodiálise abaixo de 200 nesses pacientes eu vou repor ferro idealmente no conservador com ferro VO pela própria praticidade na diálise peritonial também e na hemodiálise com ferro endovenoso porque o paciente ele pode fazer na clínica de diálise a ampolinha de ferro interessante que são valores bem mais altos do que a população habitual 100, 200 de ferritina e a eritropoetina e nem lá então como a Lu falou a gente tem dois pilares no tratamento a reposição de ferro e o uso do agente estimulador de eritropoese que é a eritropoetina ou alfapoetina recombinante humana então hoje a gente usa é sem dúvida o grande a grande medicação no tratamento da anemia da DRC e foi um marco muito importante porque diminuiu muito com a necessidade de transfusão dos pacientes em diálise a descoberta o desenvolvimento da alfapoetina recombinante humana e a gente usa essas medicações para a gente atingir um alvo de hemoglobina que gira em torno de 10 a 12 pela sociedade brasileira de nefrologia e de 10 a 11,5 se a gente estiver falando da diretriz internacional então acho que a ideia que tem que ficar João é que a gente não quer dar o agente estimulador de eritropoese para normalizar os níveis de hemoglobina a gente não quer que esse paciente fique sem anemia a gente quer que ele fique com anemia leve por que isso acontece? porque os estudos que normalizaram hemoglobina não mostraram benefícios cardiovasculares de mortalidade de qualidade de vida e mostraram mais efeitos adversos como mais hipertensão mais trombose arterial e venosa e mais evento cardiovascular principalmente AVC boa e só mais duas coisas nesse manejo da anemia é que assim a gente tenta só repor a eritropoetina depois que a gente vê que o paciente não tem uma deficiência tanto de ferro quanto outras deficiências nutricionais e o objetivo disso tudo é que a gente mantém esse paciente no alvo evitando ao máximo as transfusões porque esses pacientes eles são candidatos a transplante renal e vai alterar o painel de anticorpos desses pacientes então evitar ao máximo transfusão nesses pacientes boa Lu essa visão de como a transfusão atrapalha o transplante quem não é especialista realmente não tem foi muito importante essa lembrança e chegamos ao fim aqui do nosso episódio de doença renal crônica óbvio que não esgotamos doença renal crônica que não é possível já estou ansiosa pela parte 2 exato com um só episódio mas bem já entregamos aqui o que a gente se pretendeu né pessoal sempre um prazer estar com vocês aqui falando de nefrologia igualmente agradecendo mais uma vez ao Lion pela disponibilidade e que a gente sempre mantenha essa parceria agora só falta mandar o salve né Lion antes do salve primeiro quero agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando divulgando conhecimento valeu demais é sempre um prazer revê-los inclusive né só assim né só assim pra gente se ver né João e o meu salve não poderia ser diferente que pros meus amigos da nefrologia do Nephropapers né estão alguns anos de caminhada aí nessa árdua tarefa de estudar atualizar divulgar compartilhar conhecimento com todo o Brasil e é sempre muito prazeroso apesar de um pouco desgastante é boa galera é top demais abraço pessoal do Nephropapers e o seu Lu então o meu é um TDC internacional opa rapaz de onde então tivemos ouvintes diretamente de Portugal mandando mensagem pra gente com o famoso português de Portugal um salve pra Diana Dias e Felipe Machado bom demais hein sempre fica feliz aí com a audiência do TDC espalhada pelo mundo nossos nômades ouvintes do TDC aí sim boa e qual que é o seu salve o meu salve vai pro Gustavo da Mata meu companheiro de trabalho ele tem uma cachaça chamada cachaça João Mendes famosa já viu eu recebo todo mês essa foto todo mês alguém vai me mandar uma foto com essa cachaça que lembra de mim e o Gustavo viajou e comprou uma e me deu ela lá em casa guardadinha fiquei feliz demais com o presente obrigado Gustavão um abraço hein agora tem que tomar e falar se a cachaça João Mendes é boa hein vai dar lá em casa um dia eu abrirei mas pessoal agradecendo aí todos os ouvintes que estão aqui com a gente a gente recomenda que vocês sigam nas redes sociais Instagram Twitter Youtube coloca pra seguir aqui no seu tocador de podcasts tanto o Tide Clinicard como o Nefro Papers também que tem página no Instagram dá essa força aí e obrigado manda sempre críticas sugestões que a gente está sempre à disposição pra melhorar beleza? beleza galera obrigada valeu 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 esse podcast tem o objetivo de educação médica as informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros em caso de necessidade procure opinião médica direcionada que a gente está abençoe né a gente está abençoe e aí a gente está abençoe a gente está abençoe E aí